Olá, boa tarde. Bem-vindo a Bistoc Brasil, hoje com Kelly. Boa tarde, Kelly. Olá, boa tarde. Kelly é uma especialista de eventos no Brasil e hoje tenho o prazer de conversar com ela. Começamos. Kelly, conta-me, fale sobre você. Gente, olha, primeiro quero agradecer, Rose, pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrada com essa oportunidade de poder falar um pouquinho do mercado de eventos, essa questão da tecnologia, né, que a gente vai conversar um pouco aqui. Bom, para quem não me conhece, a Rose que tem aí essa empresa que atua em toda a Europa, eu sou brasileira, sou daqui da cidade de São Paulo, no Brasil, trabalho com eventos há aproximadamente quase 20 anos, tenho experiência tanto em eventos corporativos quanto em eventos sociais. e tenho uma atuação também como docente na área de eventos e tenho também uma atuação muito forte no LinkedIn, trabalhando lá todos os dias, postando, falando com o pessoal da área de eventos. Essa sou eu. Então, você é uma esperta de eventos, né? Genial. Conta-me como está, como a tecnologia mudou a indústria de eventos. Como está aí no Brasil? Olha, o que eu posso dizer para você, acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar nessa questão da tecnologia em eventos, Rose, é que 2020, ele simplesmente foi um ano que quebrou todas as barreiras entre o digital e o real. Isso a gente não tem como negar, né? A gente trouxe, eu já vim aí, principalmente na área de eventos, já tinham surgido algumas ideias dos eventos híbridos, algumas empresas já tentando trabalhar com isso, algumas empresas tentando entender o que era o evento digital, o que era o híbrido, mas sempre de forma muito cautelosa, sempre de forma assim, não, eu prefiro o meu presencial, porque é o que tem dado certo há anos. E aí, de repente, veio a pandemia e as empresas se viram diante de uma situação, e agora, né? O que nós vamos fazer? E aí a gente percebeu que essa parte de tecnologia digital, ele foi tão importante nesse período que a gente viu uma explosão aí de vários eventos digitais acontecendo, lives, transmissões, reuniões transmitidas online, diversas formas surgiram nessa questão da pandemia, porque os eventos tinham que acontecer. A princípio, foi bem complicado porque o setor ficou um pouco perdido, né? O que nós vamos fazer? Apesar de essa questão da tecnologia já vim sendo, já venha sendo discutida dentro das empresas de evento, mas era sempre do mesmo jeito, sempre a mesma coisa, vamos lá, vamos fazer o presencial do jeito que sempre foi. E aí, quando se viu todo mundo nessa situação, e agora o que fazer, né? Algumas empresas fecharam aqui no Brasil, algumas empresas internacionais até, mas outras pensaram, o que a gente vai fazer? Vamos tocar o barco, precisamos tocar o barco, né? Precisamos nos reinventar, que é a palavra que é mais comentada no setor de eventos, acho que para o mundo e para qualquer outro setor, é essa questão da reinvenção. E aí, quando eu disse para você que em 2020 essa barreira entre o digital e o real foi quebrada, isso foi para tudo, não só para a área de eventos, mas para todas as pessoas. Então, a forma de comprar hoje mudou, né? Então, a maioria das pessoas hoje compram pela internet. Então, a forma da pessoa consumir hoje em dia, ela usa muito tanto o consumo de eventos, quanto de produtos, quanto de qualquer outra coisa, né? A gente vê, por exemplo, hoje nós estamos em período de lockdown, eu não posso ir ao cinema. Então, eu vou assistir um filme como? Eu não posso ir, sair, ir aos restaurantes comer, então eu vou consumir como? Então, tudo isso hoje a tecnologia veio para dizer, olha, não tem mais barreira, não existe mais essa questão entre o real e o digital. Hoje, tudo caminha muito junto, né? E, Kelly, você que está na área aí no Brasil, você pode perceber se tem uma certa, como se diz, resistência na hora de fazer um evento virtual? Por exemplo, as pessoas estão muito, faziam seus eventos presenciais grandes, megas eventos, não? E aí, 2000, passa o que passa com o mundo. Foi fácil essa adaptação, tipo assim, aceitar, os profissionais de evento aceitaram que agora mudou, agora vamos ter que fazer online, virtual, né? Ou não, ou teve essa resistência? Olha, a princípio, as pessoas ficaram resistentes porque acharam que a pandemia seria por pouco tempo, né? Então, eu acredito que a gente só caiu a ficha mesmo do setor, quando a gente entrou em quarentena, a princípio não, porque a quarentena, 40 dias passar e a gente vai voltar e vai dar tudo certo. Só que essa quarentena passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses e nada. Hoje, a gente está aí um ano, completamos um ano agora em março de pandemia. E aí, as empresas, a princípio, elas não queriam aceitar porque elas achavam que seria um problema momentâneo, que logo seria resolvido e que em breve voltaríamos ao normal, né? Ao que as pessoas dizem de normal. Mas com o passar do tempo, foi sentido essa necessidade de entender que não é mais como era antes. Então, os eventos hoje, eu não arrisco dizer para você que será tudo como era antes. Até o presencial, nem o presencial será como era antes, né? Então, houve sim uma revolução dentro do setor de eventos. Essa mudança, ela foi radical e não tem mais como voltar atrás. Eu não acredito mais, Rose, como profissional da área, que tudo será exatamente como era antes. Eu não vou dizer para você que não existirão eventos presenciais. Sim, eles existirão porque as pessoas gostam de abraçar, as pessoas gostam de estar juntos. Mas, mesmo o presencial, ele vai ter, sim, essa questão da tecnologia, ele vai ter, sim, também transmissões. Então, eu acredito que eventos híbridos e o presencial, junto com o virtual, eles vão caminhar juntos. Isso, com certeza, por conta disso, porque a tecnologia agora faz parte do dia a dia das pessoas, faz parte do dia a dia das organizações. Então, respondendo a sua pergunta, a princípio, sim, teve um pouco de resistência, até que as empresas enxergaram que realmente não tinham mais como continuar. E aí, Rose, eu vou trazer um ponto para você, que eu acredito que hoje não volta mais. Por quê? Porque as empresas, elas viram o sucesso que é fazer um evento virtual também. Hoje, a gente tem empresas de tecnologias especializadas para isso. Então, oferecendo uma excelente captação de imagem, plataforma de transmissão via streaming, 3D, eu vou até, nem posso falar tanto, porque é a sua área, né? Então, de transmissão 3D, de gamificação, enfim, que é para prender aquele público, engajar, interagir, fazer com que o público esteja ali presente. Eu vou dar um exemplo para você, que, por exemplo, uma empresa, vou dizer que uma empresa grande, que atua no Brasil todo, ou que no mundo, e que, de repente, essa empresa fazia anualmente a sua convenção com seus vendedores. E aí, ela tinha que gastar com aéreo, hospedagem, alimentação, para trazer todos os seus clientes, ou seus fornecedores, ou seus próprios funcionários, colaboradores, espalhados no Brasil ou no mundo. E ela tinha um custo enorme para fazer esse evento. Hoje, ela não precisa disso. Hoje, ela consegue atingir um público muito maior, cada um dentro dos seus escritórios, da sua residência, consegue participar do evento, sem ter custo com hospedagem, com aéreo, com alimentação, e conseguir participar daquele evento, se sentir presente no evento. Acho que isso é importante, quando a gente fala de tecnologia, é fazer com que o seu cliente, ou participante do seu evento, ele se sinta, ele esteja na casa dele, no conforto da casa dele, mas que ele se sinta como se ele estivesse dentro do evento. E isso mesmo, que, perdão, me desculpa que eu te interrompa, mas isso aí mesmo, que ia comentar, né, que esse ponto aí, é que agora mesmo, já é cômodo para nós. É verdade, já gera uma... É cômodo para a gente não sair, não ter que viajar, deixar família. Para uma mãe de casa, por exemplo, que tem um filho pequeno, ela não necessita se ausentar, não? E aí, claro, os gastos também. Então, assim, com a tecnologia, eu acho que melhorou. Claro que o lado humano e tudo, mas também há a possibilidade de que nós sintamos, há um que não estamos em contato, mas aquela afinidade. É possível também, verdade? Exatamente. Eu acredito que as empresas, elas avançaram tanto nesse quesito, porque elas conseguem fazer hoje com que, exatamente isso, além de trazer o conforto, a facilidade, mas fazer que, mesmo que você não esteja ali presente no evento, mas que você se sinta abraçado por todos que estão ali. Eu acho que esse foi o grande desafio das empresas que organizam eventos virtuais. Trazer esse engajamento, fazer com que aquelas pessoas se sintam como se estivesse dentro do evento e que elas conseguiam interagir. Eu via muito alguns profissionais perguntando lá atrás, no início de 2020, quando começou a pandemia, mas como que a gente vai trabalhar a questão do network? Porque antigamente, nos eventos presenciais, você estava ali, você conhecia a pessoa, você trocava cartão, e você conversava, trocava, enfim. E depois dali surgia um relacionamento. E, né, principalmente relacionamento B2B, B2C, enfim. E aí, como fazer isso? Então, hoje a gente percebe que consegue, sim, é possível fazer tranquilamente. O que as empresas trabalham hoje, essa questão de manter a interação com o convidado ou com o participante, porque hoje ele também concorre com algumas outras coisas, né? Ele concorre lá com o filho que está chorando, com alguém que foi ao entregador que chegou para entregar alguma coisa. Às vezes um carro, um barulho que está passando na rua, qualquer coisa consegue tirar a atenção do seu participante. E aí, se ele tiver uma boa empresa trabalhando por trás disso, que tem condições de dar todo esse suporte e de, principalmente, prender a atenção do participante durante todo o evento, ele consegue, sim, obter sucesso. Além disso, tem outras vantagens. A questão dele ter, por exemplo, um pós-evento, uma pesquisa de pós-evento acontecendo ali em tempo real. Ele não precisa mais esperar acontecer o evento para depois fazer essa pesquisa. Tudo acontece ali. Network acontece dentro da própria plataforma do evento. Informações ali em tempo real que a pessoa está interagindo, está fazendo comentário, está participando. Então, você consegue, dentro do evento digital, você consegue perceber como é que o seu público está lidando com o seu evento, como é que ele está enxergando o evento tudo ali em tempo real, né? Então, isso facilitou também muito. Além da questão de você conseguir, de repente, você tinha um espaço, você antigamente tinha que alugar um espaço para caber uns 600, 200, 500 pessoas. Hoje, através do digital, você pode alcançar um milhão de pessoas dependendo do seu público ou muito mais do que isso. Então, eu acredito que a vantagem do digital é que ele não te limita mais. Você consegue transmitir um evento para o mundo inteiro sem ficar limitado a um espaço, sem ficar limitado a um orçamento, sem ficar limitado, de repente, a questões, por exemplo, você quer fazer um evento e aí aconteceu de ter um terremoto, não sei, alguma coisa, e o seu convidado não conseguiu chegar, uma enchente, você não tem mais esse tipo de problema. O único problema que a gente tem hoje, eu acredito que seja um pouco pior no Brasil do que na Europa, eu não sei como que é para você ir na Espanha, mas aqui é a questão da nossa internet, então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, às vezes, a internet cai, acontece alguma coisa, então, você tem que ter um suporte muito grande para isso. Mas, tirando esses problemas técnicos, de tecnologia mesmo, eu vejo, sim, o evento digital como um sucesso e como daqui para frente é fato, não é mais coisa do futuro, já é real, já está acontecendo, e é isso. Já está aí, né? Com relação a isso da internet, da qualidade da internet, pode acreditar, isso é natural. Às vezes, nós temos problemas também e trabalhamos com tecnologia, mas essas são coisas que, claro, por ser agora, por dizer assim, essa nova era, essa nova situação, já é aceitável. Já está claro que você está desde a sua casa, é normal que, às vezes, você escute um cachorro latindo, por exemplo, ou uma mamãe, sabe assim, algo mais natural, mas também é muito válido, por quê? Porque isso mostra a realidade, que somos reais, não? Porque é isso que faz a gente ter uma certa afinidade. Muitas vezes, quando eu comecei, eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que ser perfeita, porque todo, sabe, tudo é perfeito, e depois aí, pensando, sabe o quê? Não, eu sou normal, eu estou trabalhando, estamos improvisando, estamos nos reinventando, e nada, sou eu, e passa o que tem que passar. Se a internet cai, sentimos muito, pedimos desculpa, é assim, é natural, então, assim, aqui também temos esse problema, também, e não só em Espanha, em toda a Europa, às vezes, estamos em pleno bistalque, porque bistalque está em quatro idiomas, então, está gente por todo mundo, e de repente, para, e nós temos que pedir perdão, desculpa, mas por intervenção da internet, estamos com problema na internet, então, assim, já é coisa natural, não? São coisas que passam. Exatamente, eu concordo com você, e, diante daquilo que você está falando, me fez pensar aqui, eu acho que isso é o que humaniza esse lado tecnológico, né? A gente, quando a gente está, vê esses problemas acontecerem, ou que você se sente, você está dentro de um evento, e vê que outras pessoas também passam por isso, cachorro latindo, e qualquer coisa que acontece, você se solidariza, porque você se vê, é normal, é humano, né? Um outro ponto que você colocou também, é que as empresas estão aprendendo agora, como fazer eventos digitais, e está tudo bem, né? Eu tenho um amigo que é o próximo convidado da nossa live, que vai vir a semana que vem o Arthur, e ele falou pra mim assim, uma vez que é ele, estamos todos aprendendo, e está tudo bem, e exatamente, está tudo bem, porque nós não sabíamos como fazer, Rose, nós não éramos preparados pra isso, né? E aí, de repente, veio, e veio de uma forma como nós não esperávamos, e tivemos que aprender, meio que trocar a roda do carro com o carro andando. Assim foi. Exatamente. Então, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo aprendendo, todas as empresas pensando como fazer, aprendendo como fazer, então, não tem aquela coisa de, fulano é melhor, ou a minha concorrente é melhor, o que nós temos hoje, são algumas empresas especializadas, como a sua, que já está há tempo no mercado, há alguns anos no mercado, mas a gente aprendendo, é todo mundo aprendendo com todo mundo, todos os concorrentes, um trocando informações com o outro, porque é muito novo, e aos poucos a gente vai fortalecendo esse mercado de eventos digital, e acho que esse é o caminho, é todo mundo se dar a mão e falar, ok, acontece, são problemas que acontecem, isso é humano, eu acho que é o que humaniza, também a questão da tecnologia, nós não somos robôs, né? Então, é isso, eu acho que muito, vai muito dentro daquilo que você acabou de falar pra gente aqui. Sim, é uma forma de ver a outra pessoa como um ser humano normal, por exemplo, não sei se você está dentro da sua casa, eu estou dentro da oficina, é dentro, é na minha casa, mas dentro da oficina, Do escritório, então, assim, tivemos que improvisar muitas coisas, não, nos adaptamos, como podemos, e é válido, porque nos damos conta que não necessitamos muito pra seguir, pra conseguir aquele objetivo que queremos, não necessitamos, não precisamos de muito pra chegar na pessoa, agora o contato visual, né? o sorriso, porque o abraço, o toque, já não tem, não, mas também, nossa qualidade humana, é tão maravilhosa, né? Que pelo, pelo, pelo fato de você olhar, você já sente uma afinidade, você já, já pode até chegar a confiar nessa pessoa, não é verdade? Então, assim, as coisas, é diferente, né? Mas também, vamos olhar por esse lado mais positivo, por exemplo, você, é, tem a oportunidade de estar falando agora, pro mundo inteiro, eu tenho a oportunidade de chegar aí no Brasil, e que me conheçam, né? porque não me conhecem aí no Brasil como, como, é, organizadora de eventos, então, o mundo é amplio, não? Esse mundo nosso aí de tecnologia e evento é amplio, podemos chegar a muita gente, e agora mesmo, isso que estamos fazendo é chegar àquelas pessoas que não têm esperança. Exatamente. Eu tenho conversado com vários profissionais, muitas empresas fecharam no Brasil, infelizmente, porque não conseguiram enxergar essa possibilidade, outras não é porque não conseguiram enxergar, outras fecharam porque não tinham o mesmo capital, não tinham condições de dar continuidade, mas muitas também começaram a trabalhar isso lá atrás, quando viram que as coisas estavam começando a mudar lá no início de 2020, correram, buscaram aportes, investiram em tecnologia, eu não vou dizer que essas empresas já estão lucrando com isso, mas elas investiram em tecnologia, então, a partir desse ano, ano que vem, elas vão começar a ter um retorno desse investimento, mas não pararam, estão aí, né? Então, eu vejo, eu vou falar para você, porque hoje eu tenho aproximadamente sete, quase oito mil pessoas conectadas comigo no LinkedIn, desse público, setenta por cento são pessoas da área de evento, tem muita gente desempregada, muita gente desempregada, e aí se você faz uma pesquisa com esses profissionais, o que vocês fizeram durante esse tempo, que estão desempregados um ano? Algumas pessoas disseram assim, ah, eu estou aqui só esperando quando eu puder voltar, outros migraram para outras áreas, porque o profissional de eventos, ele tem capacidade de atuar em diversas outras áreas, até mesmo pelas competências que a gente adquire trabalhando nessa área de eventos, e outros, olha, eu enxerguei a oportunidade dentro da tecnologia, utilizando a tecnologia, e estou aí, estou trabalhando, enfim, então, eu acho que o importante é trazer esperança, em todas as lives, todas as oportunidades que eu tenho de conversa, eu falo sobre isso, não desanimem, as coisas vão melhorar, sim, o setor passou por uma revolução, não foi fácil, foi um grande desafio, está sendo um grande desafio, passar por tudo isso, mas, gente, vai passar, vai passar, e vai passar melhor quem entender o que está acontecendo, entender o movimento, entender essas mudanças com muito mais rapidez, então, quem tiver uma visão de enxergar o que está acontecendo, enxergar as oportunidades e trabalhar em cima disso, vai conseguir sair muito melhor dessa crise, agora, quem ficar com a cabeça lá atrás, achando que tem que esperar para voltar como era antes, aí eu sinto muito dizer, infelizmente, vai ser muito mais difícil para essas pessoas, então, acho que é ter um olhar, assim, para essa visão de futuro, enxergar o que está acontecendo no momento, e aproveitar as tecnologias ao nosso favor, acho que isso que é o mais importante. as mudanças, é a questão de aceitação, é real o que está passando, agora, o que aceito, e o que eu tenho que fazer para seguir adiante, porque de trás, por exemplo, de trás de uma empresa de evento, aí um montão de família, aí um pai, aí uma mãe, aí um tio, aí uma irmã, um montão, não é só a empresa, então, essas pessoas, eu pude ver também no meu LinkedIn, e vi que pessoas, o ano passado, estava ativo, e eu olho, passado, 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 e eu, uau, sabe, 50%, não sei se é exagero meu, porque não pude contar nessas pessoas, mas sim que foi vendo, uns 50% já não está trabalhando na área de evento, porque eram organizadores de evento de uma empresa, não é própria, não é própria sua, então, essas pessoas que eram, trabalhavam, né, em uma empresa, agora, vendo o lado positivo, tem a oportunidade de contactar com uma empresa de eventos online, e seguir fazendo seus eventos. É, com relação a essa revolução que a gente viveu, ou Rose, a princípio, a gente viu, assim, um efeito avalanche, né, porque eventos, ele está inserido em diversas outras, eventos está inserido no turismo, está inserido na gastronomia, na hotelaria, eventos está inserido na cultura, então, a gente é uma gama de fornecedores, então, bufês, a parte de logística, segurança, limpeza, iluminação, técnico de som, enfim, era uma gama de fornecedores, e todo mundo caiu ao mesmo tempo, né, até nos eventos sociais, decoradora, a gente, enfim, gente, assim, são inúmeros fornecedores para se criar um evento presencial, e aí veio essa avalanche, foi caindo, né, todo mundo sentindo o peso dessa pandemia, economia, todos eles tiveram que se reinventar, hoje, por exemplo, tem bufês oferecendo festa na caixa, a pessoa vai fazer a festa dentro da própria casa dela, ela, o bufê fornece em porções menores, individuais, hoje as pessoas, elas não deixaram de comemorar, apesar de elas não poderem fazer mais aquelas grandes festas, festas, né, que muitas pessoas estavam ali presentes, mas elas estão dentro da casa delas, comemorando ali no íntimo da família, mas ninguém deixou de comemorar, todo mundo quer postar uma foto, todo mundo quer fazer um vídeo de uma festa, todo mundo quer guardar aquela lembrança, e mesmo para isso, você tem decoradoras trabalhando com decoração menores, bufês trabalhando, por quê? Porque acharam um nicho dentro dessa situação, dentro desse desafio, tá, eu vou fechar ou eu vou procurar uma solução, uma alternativa, né, e aí também, novamente falando do uso da tecnologia, e aí eu vou trazer até um pouco para o evento social, que a gente vê, por exemplo, chá de bebê, chá de revelação, fazendo com toda a família, mas todo mundo online, né, aniversários, todo mundo online, todo mundo cantando parabéns ao mesmo tempo, todo mundo comemorando ao mesmo tempo, e nas empresas também, os eventos corporativos também, né, que foi o que eu falei no início da live, hoje com a comunicação, com a tecnologia, com a comunicação massa, facilitou muito, muito, muito a vida das empresas, então hoje você consegue lançar produtos online, você consegue, como eu já disse, né, fazer com que o seu participante se sinta presente dentro do evento, e um ponto chave, acho que a palavra chave para hoje, é a experiência do cliente, acho que é isso, eu não posso deixar de citar isso que veio à mente agora, que é assim, é você ter o foco na experiência do cliente, é isso que vai fazer com que o seu cliente, ele se sinta à vontade no seu evento, faz com que você seja criativo, com que você inove, com que você prenda aquele cliente, e aquele cliente se sinta satisfeito em participar daquele evento, e ele saia falando do seu evento, e queira participar novamente, mesmo estando lá dentro da casa dele, ou mesmo não estando presente no evento. E que ele tenha uma sensação, né, parecida com a que ele tinha antes, com o evento presencial. Exatamente, exatamente. Eu penso assim, agora dando a minha opinião, é que as pessoas que trabalham em tecnologia, no caso da nossa, nós estamos todos os dias pensando em como trazer essa experiência real, essa experiência do contato humano, né, que a pessoa tenha essa, de sair do evento e dizer, gostei, quero voltar, me sentir muito, muito bem, sabe, e a gente trabalha pensando como podemos chegar mais nesses clientes, né, como podemos aportar mais, para agregar mais valor a que eles tenham essa experiência, isso é muito importante. Então, já não existe aquilo de é online, é virtual, é tecnologia, não, já não é, já não existe, nós, eu, tu, separado da tecnologia, nós temos que ter essa experiência, não? Exatamente, não tem mais, não tem mais como separar, não tem mais como separar, não tem mais essa barreira, essa barreira. Há três anos atrás, é Kelly, rapidinho, que quase vai terminar, mas você tem um tempo para falar, era totalmente diferente, foi muito difícil começar. as pessoas não, 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 não possam, hoje não, já está natural, já é normal, é que não tem outra forma, temos que seguir trabalhando, não? Exatamente, exatamente, é o que eu disse lá atrás, no início, era muito difícil antes as empresas pensarem em fazer eventos digitais, e aí com tudo que aconteceu, elas perceberam, olha, agora não tem mais como voltar atrás, não tem como mais, isso já é coisa do passado. hoje em dia está muito, já inserido isso, né, na cabeça das pessoas, e no futuro, com as vacinas, e mesmo se essa, se Deus quiser, né, essa pandemia será superada, o seu público, ele vai ter a oportunidade de escolha. Você quer realmente ir lá para o evento presencial, você quer assistir no conforto da sua casa, com a sua família, e participar, ele vai ter essa escolha, e muito provavelmente, o digital vai sair na frente, dentro dessa escolha. Chegou para ficar, né? Chegou para ficar. Kelly, estamos chegando ao fim, eu queria que você contasse a novidade, né, que você aceitou estar aí lado a lado, a trabalhar junto, nesse projeto de Bistalk, Pois é, Rose, olha, eu estou muito feliz, muito honrada com esse convite, gente, então, nas próximas semanas, eu e Rose estaremos juntas, trazendo outros convidados da área de eventos, vários profissionais brasileiros, que tem aí, muita experiência na área, já na próxima semana, estaremos com um profissional muito querido, um parceiro meu, Arthur Baxega, tem muita experiência na área de eventos e turismo, tem muita coisa boa para falar para a gente, e sejam todos convidados, se sintam todos à vontade para estar conosco todas as semanas, é sempre um convidado novo, com muita novidade, muita coisa boa para falar com a gente aqui.